Olha só, policiais da DIG de Fernandópolis apreenderam um carro com placas de Bauru que teria sido usado na tentativa de assalto que terminou com a morte do comerciante Célio Bussato do Santos Júnior, de 52 anos. Eu mostrei esse caso ontem pra você aqui de casa. Esse carro aí teria aparecido nas imagens do circuito interno do estabelecimento e por isso o carro foi identificado. Os policiais encontraram o veículo estacionado em frente a uma casa do bairro Rosa Amarela. No imóvel, os policiais apreenderam o menor que foi levado pra prestar depoimento na DIG. O comerciante foi morto com um tiro no peito durante essa tentativa de assalto. A bala acertou o coração do comerciante que morreu na hora. Testemunhas disseram à polícia que Bussato estava fechando o comércio quando dois homens chegaram aí e anunciaram o assalto. Essa é a vítima. O corpo dele foi enterrado ontem no fim da tarde no Cemitério da Consolação.